22 horas desta segunda-feira, 14 de novembro de 2016, Jandar do Sul, estamos filmando a Super Lua, que está aproximadamente 356 mil quilômetros da Terra, quando normalmente é 385 mil quilômetros. Ela está aparentemente 14% maior e também com a luminosidade aproximada a mais de 30% da normal, por isso é chamada de Super Lua. A menor distância que a Lua aproximou da Terra foi em 1948 e o que vai acontecer a próxima em 2034. Fui!